Eu quero mais é ser feliz, eu quero mais é calor Assoviar, pedir pis, descontrolar por amor E com amor você consente, aceita qualquer loucura Uma proposta indecente e ninguém mais te segura Porque com amor a gente vai pra festa Se arruma bem pra viver Sem amor a gente se detesta Não presta nem pra se esconder Eu quero a sensação de alguém olhando pra mim Meu nome é pensação, o seu é desejo sim Com amor a gente cresce, já caiu faz levantar Engorda, emagrece, aprende a dançar Porque com amor a gente vai pra festa Se arruma bem pra viver Sem amor a gente se detesta Não presta nem pra se esconder Eu quero mais é ser feliz, eu quero mais é calor Assoviar, pedir pis, descontrolar por amor E com amor você consente, aceita qualquer loucura Uma proposta indecente e ninguém mais te segura Porque com amor a gente vai pra festa Se arruma bem pra viver Sem amor a gente se detesta Não presta nem pra se esconder Eu quero a sensação de alguém olhando pra mim Meu nome é pensação, o seu é desejo sim Com amor a gente vai pra mim Com amor a gente cresce, já caiu faz levantar Engorda, emagrece, aprende a dançar Porque com amor a gente vai pra festa Se arruma bem pra viver Sem amor a gente se detesta Não presta nem pra se esconder Com amor a gente vai pra festa Se arruma bem pra viver Sem amor a gente vai pra festa Sem amor a gente se detesta Não presta nem pra se esconder 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 Não presta nem pra se esconder